Fala galera tranquilo, no vídeo de hoje vamos falar aqui sobre a 4ª temporada de Stranger Things, exatamente a 4ª temporada, essa bendita temporada que vai chegar no próximo mês, ou seja, vai começar a sair várias e várias notícias sobre a 4ª temporada. Enfim galera, uma coisa que aconteceu ontem que eu tinha falado, ontem foi dia 10 do 4, bom, hoje é dia 11 do 4 né, então ou seja, uma coisa que saiu ontem foi o painel que ia ter da 4ª temporada de Stranger Things, que ia juntar a Winona Ryder né, que é a nossa Joyce, e também os irmãos Dufferys né, que são esses aí que estão do lado dela e tudo mais, que são os criadores da série, eles falaram né, que iam se juntar os três pra dar notícias da 4ª temporada, conversar sobre a 4ª temporada, E muitas pessoas agora estão se perguntando, tá o que que saiu, porque eu não vi esse painel, eu vou te explicar aqui tudo de que saiu, tudo que falou, então vou parar de enrolação porque essa é uma notícia muito da hora cara, bom, a gente pode vir aqui com a primeira notícia né, que tá escrito bem aqui pra gente né, nos portais aqui bem importantes, verificadinhos, pode confiar, é uns portais assim que eu pelo menos confio, ó aqui ó, e, mas tô tranquilo porque foi realmente as coisas que saíram. Os irmãos Dufferys acabaram comentando que nenhum dos novos episódios da 4ª temporada de Stranger Things terá menos que 1 hora de duração, cara, o que que a gente pode tirar disso véi, cara, é muita coisa. Vamos começar aqui por primeira coisa que vem na minha cabeça e que eu já tinha falado, tinha saído uma carta dos irmãos Dufferys né, que eles tinham falado ali, que a 4ª temporada de Stranger Things iria tipo ser muito grande, e muitas pessoas já estavam teorizando de o que que ela ia ser grande, o que que tem ali que faria ela ser grande, então na minha opinião eu falava, olha, os episódios vão ser grandes, a duração vão ser grandes. E isso faz muito sentido por conta da demora da 4ª temporada de Stranger Things se você puder pensar, mano a 4ª temporada de Stranger Things demorou muito pra ser lançada, tá ligado? Então eu falei, mano, é porque a temporada deve estar grande, tá entendendo? Pra demorar tanto assim, as gravações deviam ter sido muito extensas. Então, ou seja, eu acho que é por esse caminho que a 4ª temporada tá indo, tá entendendo? E acabou sendo confirmado, tá entendendo? Uma coisa que a gente também já tinha teorizado aqui no canal, tá entendendo? Que não era confirmado, tá entendendo? Era só uma dedução dos fãs, e eu já tinha deduzido isso, já tinha mostrado essa carta. Então, fica ligado aqui no canal, como eu sempre falo, cara, muita gente não bota fé no que eu falo, então deixa o like no vídeo, beleza? Aí, se inscreve no canal, ativa esse sininho, porque quando você fizer isso, cara, aí é fato que você vai estar por dentro de todas as notícias de Stranger Things, todos os humores que têm mais capacidade de acontecer, então é nóis. Vamos pra próxima notícia aqui comigo, meu amigo? Nós vemos aqui, ó, na próxima página aqui. Eles também acabaram comentando que o final de Stranger Things, ou melhor, a Millie Bobby Brown e o Nojnap choraram com o desfecho da série, tá entendendo? Então, cara, aí também você tem como muito trocar ideia sobre isso, por conta que nós sabemos, pelo menos, que a 4ª temporada, ou melhor, a 5ª temporada vai ser a última. Se você que tá assistindo esse vídeo e você não sabe que a 5ª temporada de Stranger Things vai ser a última, você tá sabendo agora. Então, eu já tava imaginando que o final poderia fazer... Mano, eu não acredito que o final de Stranger Things vai ser ruim. Eu acredito que vai ser um nível blockbuster, vai ser nível... como é que eu posso dizer? Vai ser nível Vingadores Ultimato, na minha opinião, tá entendendo? E não, obviamente, aquela... tipo, não dá muito pra comparar, mas vai ser um pouquinho da sensação que a gente teve, tá entendendo? Porque eu acredito que vai ter algum momento, tipo, pelo menos do último episódio, que eles vão trazer todo mundo de volta. Tipo, não todo mundo de volta à vida, mas todos os personagens que foram mostrados de volta à vida pra ajudar a derrotar o monstro, né? Que é o Devorador de Mentes, que era um vilão, assim, que tá desde a primeira temporada e, tipo, ele é o vilão principal da série. Então, eu acho que o final realmente vai ser derrotando o Devorador de Mentes. E, mano, eu acredito também que vai ajudar todos os experimentos, tá ligado? Tipo, de GTA 11. Então, eu acho que eu acredito que pode vir todos os experimentos. Todos os experimentos que já foram criados pelo Dr. Brenner. E é isso, cara. E, pelo visto, nos teasers de agora, a gente sabe que os experimentos vão voltar de acordo com aquele teaser, né? Que a 11 tava lá no laboratório de Hopkins, andando e tudo mais. Então, ou seja, a gente vai ter um final main boom, tá ligado? E Story of Things é uma série que tá bem blockbuster. É só você ver também as fotos vazadas que saíram da quarta temporada de Story of Things. Tipo, é... Mano, vocês já viram as fotos vazadas da quarta temporada de Story of Things? Olha essa bagaça aqui, velho. Isso aqui é nível, tá entendendo? É tipo, orçamento de filme da Marvel, tá entendendo? Porque, amigo do céu... Olha isso aqui, gente. Isso aqui tá num nível... A Netflix me enviou essas imagens aqui, tá entendendo? E as imagens que ela enviou foi por um arquivo. E o arquivo tá 4Kzão, tá ligado? E eu fiquei vendo aquilo, fiquei imaginando... Cara, imagina isso em tela! E, mano... Isso vai ser lindo, de verdade. Isso vai ser lindo de se ver. Porque isso aqui tá muito blockbuster. Imagina a quinta temporada! A quinta temporada. Imagina a quinta temporada. Então, ou seja, cara... Na minha opinião, vai ser algo bem inédito de se ver. Uma coisa que eu vou gostar muito de ver. Essa quinta temporada. E o final ser triste. Cara, a gente pode esperar. Eu não quero acreditar nisso, mas vamos lá. Eu vou ter que trocar ideia aqui com vocês. Eu não quero acreditar que alguns personagens importantes irão morrer. Porque eu tenho muito apego a essa série. Eu tenho muito apego aos personagens de Stranger Things. Então, se algum deles acabar morrendo... Pode ser dependente, dependente. Tipo, se for os personagens que estão desde a primeira e da segunda... Cara, aí você vai me pegar no coração, tá ligado? Essa quinta temporada tem muita chance do personagem Murray acabar morrendo. Sim, Murray Balma. Tem muita chance dele acabar morrendo. Porque ele é o personagem mais matável da série. Então, né? E isso já vai me deixar muito triste. Porque eu gosto muito do Murray. Mas também a gente tem outros personagens que podem acabar morrendo, né? Que tem muitas teorias e tudo mais. Só que... Isso é assurdo para outro vídeo, né? De personagens que podem acabar morrendo no final da série. Quando eu lançar a quinta temporada, talvez eu passe esse vídeo, tá ligado? Mas, enfim, né? Como eu sempre falo aqui para vocês que estão assistindo esse vídeo... Vocês têm que ficar tranquilos, tá entendendo? E vocês vão receber as coisas de Stranger Things se vocês estiverem inscritos aqui no canal. Tá entendendo? Se estiverem inscritos e ativados o sininho, beleza? Porque muita gente vê meu canal e ainda não é inscrito, cara. Se inscreve! Você que está vendo, se inscreve no meu canal, beleza? É isso. Se você quer gostar de mim, me segue aqui. Esse aqui é o meu canal secundário. E esse aqui é o GranadaTV, beleza? Para você clicar e acompanhar os próximos vídeos. Tamo junto. Um forte abraço. E a gente se vê na próxima.